Tem uns dois Sopro esse Vamos lá Força Pra cima pra dentro Pra fora, lá pra fora Respire fundo E sopro aqui, não é pra só cantar não Vamos lá Vamos lá Não consegue sopro Consegue Calma aí, calma aí, tá quase na hora Na hora que ele soja já Consegue soprar? Sopre aqui na minha mão. Não é pra cantar não. Vamos lá. Soprando. Soprando. Não é pra cantar, é pra soprar. Vamos lá. Ô, seu Luiz, você tá dormindo, rapaz. Sopre aí.